Ninguém vai ficar perado Quero ver mexer com o duro Para saber uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar Com o duro vamos dançar Com o duro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Com o duro Oi, 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 oi Na mão arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro I see you standing on the floor Body screaming Give me more Hit a bottle of Patron Take a shot Take a shot Party rocking round the world You could be my only girl Catch us watching the horizon Cause I know you like it loud Oh, oh, tight Yes, here we go Order up another bottle Party like a supermodel Manian no keep